E aí galera, beleza? Paula aqui na área. Vamos gravar mais um vídeo de EMS2. Alô! Dessa vez que eu tô indo no SME6, né? Na 794. Santa Luzia, né? Terminal de Itacipá. Aquele torino da telemetria que todo mundo ama jogar com ele. O Luciano aí. Para lá que é a hora da gente sair. Esse carro é aquele que apita pra qualquer coisa. Vamos abrir esse aqui. Só queria mostrar pra vocês. Vamo nós. Sem apitar, hein? Primeiro horário aqui, saindo do ponto final. Vamos lá. 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 O que é que eu dirijo? Boa! Hello! 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 A senhora está reclamando do frio, meu Deus Segunda vida que eu não vi, hein A senhora está reclamando do frio, meu Deus A senhora está reclamando A senhora está reclamando do frio, meu Deus A senhora está reclamando do frio O frio, meu Deus O frio, meu Deus O frio, meu Deus O frio, meu Deus Vambora, 50 por hora O frio, meu Deus 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 Tinha um 750 aqui atrás da gente Esse aqui é o... 768, 704, tem mais um vinheta Atenção Ainda bem que ela tá chegando no terminal Ainda bem que tava chegando no terminal, o jogo já travou, gente, mas... Obrigado aí quem assistiu, espero que tenha gostado, no mais, valeu, falôs!